O que foi? Agora, cara. Sim. Ok, então... E a coisa teida. E tabadeia na cena. Fembia, se eu... Easy demais. Tão só começando, calma. Eita, como tem segredos? Não. Muito fácil. Tô bravo. Faz algo, tipo... Impossível. Vai ter que merecer. Mama. Conseguiu? Óbvio. Não duvide de mim. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.